Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura, e no vídeo de hoje eu venho comentar a respeito da novela O Homem da Areia, do escritor alemão Hoffman. Essa é uma novela que eu reli agora para fazer esse vídeo, ao lado de um estudo que o Freud dedicou a ela e a outros textos similares, chamado O Infamiliar. Além disso, eu vou trazer aqui para a nossa roda de discussão o que o José Guilherme Mercior tem a dizer a respeito, e é muita coisa, nesse livro aqui intitulado A Razão do Poema. Primeiro eu vou começar, como de praxe, falando do que trata a história. Em O Homem da Areia, nós temos a história do jovem Nathanael, que quando nós o encontramos na narrativa, ele está numa cidade universitária, portanto longe da sua família. Primeiro texto com o qual nós temos contato, é uma carta do Nathanael ao seu amigo Lothar, contando um episódio que aconteceu com ele. Ele foi visitado por um vendedor de barômetros chamado Coppola, e ficou assustadíssimo com aquela visita, aquela visita lhe causou uma forte impressão, e por isso ele teve uma reação descompensada, pondo o homem para fora. Ele vai explicar para o Lothar o que motivou ele a tomar essa atitude. Foi um episódio da infância, que não é muito comentado na família, que envolve a morte do seu pai, e uma história fantástica que lhe contavam quando era criança, relacionada ao Homem da Areia. O pai desse personagem, do Nathanael, a gente percebe, era um homem circunspecto, que tinha alguns hábitos reservados, e nem sempre estava ao lado da sua família, tanto quanto eles desejavam. Por isso havia um certo déficit de atenção, e esse menino estava sempre à espreita do que o pai ia fazer, da atenção que o pai ia dispensar. E à noite, né, ao final da noite, depois do jantar, havia um momento em que eles finalmente podiam aproveitar a companhia do pai. Só que logo essa companhia era interrompida pela necessidade de ir dormir, e, para apressar as crianças a irem para a cama, contavam a elas a história do Homem da Areia, segundo a qual, né, esse Homem da Areia jogaria areia nos olhos das crianças, por isso que elas começariam a ficar com os olhos pesados, e as crianças que não dormissem sofreriam uma punição terrível, seus olhos seriam retirados e levados para um ninho onde pássaros os comeriam. Acontece que isso, mais do que uma mera história da carochinha, se transformou para o jovem Nathanael em algo mais impressionante, porque coincidia com o momento em que ele se afastava do pai, em cuja companhia ele gostaria de estar, e nesse momento, muitas vezes, subia para o gabinete do pai um estranho, e ele só ouvia desse estranho os passos, por isso ele sempre o associou ao Homem da Areia. À medida que o tempo foi passando, a curiosidade do jovem Nathanael foi crescendo, até o dia em que ele se escondeu no gabinete do pai, e finalmente viu quem era esse homem que estava ali. Era o advogado Copélios, alguém que orbitava a esfera de relações sociais daquela família, e que tinha uma aparência assustadora que aterrorizava as crianças. E ele estava ali com o pai do Nathanael, envolvido num gesto misterioso, envolto em nevas, que segundo a gente vai saber logo adiante, poderia muito bem ser a prática da alquimia, ainda muito comum em alguns círculos, na Alemanha, no começo do século XIX e final do século XVIII. E nesse dia em que esse menino se esconde ali, ele é descoberto por esse Copélios, o que se tem é a lembrança dele a respeito do episódio, em que o Copélios teria avançado contra ele, tentando retirar os seus olhos, aí tem uma linha de continuidade com o Homem da Areia, e no final ele teria sido salvo por um triz, mas a forte impressão teria ficado nele. Mais tarde, num gesto semelhante, esse Copélios entrando no gabinete desse pai, e o Nathanael de fora, acontece um acidente, afinal a alquimia, né, são experimentos químicos, e eram muito frequentes os acidentes. E esse pai morre, o Copélios está envolvido, finalmente ele desaparece da vista daquela família, mas sempre associado a algo funesto, seja a princípio a separação do pai, depois a esse episódio em que ele teria atacado o Nathanael, e por fim nesse outro em que o próprio pai do Nathanael, cuja companhia ele sempre desejou, acaba morrendo. E ele vê nesse vendedor de barômetros, que chega ali muitos anos depois, como que uma outra forma desse Copélios, ele é muito parecido, e inclusive tem um nome parecido, a italianado, chamado Coppola. Então o Nathanael se confessa ao Lothar, segundo esses termos. Ele envia essa carta, que seria para Lothar, no entanto, para a Clara, que é a irmã do Lothar, e a noiva do Nathanael. E a Clara fica muito impressionada com o que aconteceu, mas ela deseja esclarecer, depois de muito pensar, o que levaria o Nathanael àquela espécie de sentimentos, o que teria acontecido na infância, e porque agora não se trata de um retorno de Copélios, mas de algo mais relacionado à subjetividade do Nathanael. É como se ela quisesse dizer que todos aqueles terrores que o Nathanael sentem são muito mais fruto da sua imaginação, da sua subjetividade, do que de elementos exteriores sobre os quais ele não tem controle. Ele fica um pouco envergonhado por conta desse episódio. Logo em seguida, a gente tem mais uma carta do Nathanael à Lothar, ao final da qual ele promete visitar a família. A gente percebe que as visitas a essa família são sempre muito positivas para o Nathanael, tiram ele um pouco desse estado de êxtase místico e religioso aterrador, e que, portanto, a solidão deve ser um fator desencadeador de todas essas emoções. Só que aí a gente já não tem mais cartas. O relato passa a ser um relato de um narrador que não é nenhum dos personagens que participou daquelas cenas. E aí a gente fica sabendo que esse jovem Nathanael foi para casa, a princípio se recuperou, ficou ao lado da Clara, eles viviam em tranquilidade, mas logo ele começou a querer convencê-la de tudo de ruim que esse Copélius poderia significar para eles. É como se o Copélius fosse um princípio do mal que fosse impedi-lo sempre de ter a verdadeira felicidade. Por exemplo, vivendo o amor com Clara. Da mesma forma que o Copélius frustrava essa relação com o pai na infância, até chegar ao ponto do pai morrer, ele agora que ressurge sob a forma de Coppola irá sempre, em momentos decisivos, frustrar a felicidade do Nathanael. A Clara vai se aborrecendo com aquilo, há um episódio até de briga com o Lothar, mas a verdade é que ele volta a se recuperar e volta para a cidade universitária. E lá na cidade universitária ele chega, a casa dele estava incendiada, o apartamento, mas os amigos salvaram os seus pertences, portanto ele se muda de apartamento. E agora ele mora de frente para o apartamento de um professor de história natural, ciências naturais, chamado Spalanzani. E esse Spalanzani tem uma filha a respeito da qual pouco se sabe, mas que o Nathanael viu um dia, chamada Olímpia. E aí, nesse meio tempo, o vendedor de barômetros, Coppola, ressurge. O Nathanael, ciente de todos os conselhos que lhe foram dados a respeito da sua subjetividade, tenta se controlar e consegue viver uma cena com esse Coppola e acaba comprando dele binóculos. Binóculos também relacionados aos olhos, né? Vejam, notem, os olhos sempre presentes. E através desses binóculos ele observa a janela do professor Spalanzani e vê Olímpia sempre sentada de frente para a janela olhando a paisagem, o horizonte. E percebe nela uma certa imobilidade ao mesmo tempo que se encanta pela sua beleza. Por fim, esse professor Spalanzani promove uma festa e ele finalmente tem a oportunidade de conhecer Olímpia. e aí ele se encanta por Olímpia, dança com ela a noite toda e agora quer se tornar noivo de Olímpia. Mas todos estranham em Olímpia uma certa rigidez, a ausência de falas e procuram orientar o Nathanael a respeito. Mas ele está cego pela paixão e só vê na Olímpia, talvez até no silêncio da Olímpia que não o confronta, a confirmação das suas ambições poéticas e românticas. A verdade é que o Nathanael, quando finalmente deseja pedir a Olímpia em casamento, vai à casa do professor Spalanzani e lá encontra uma cena terrível. Ele encontra o professor e aquele copola que lhe venderam o binóculo se digladiando em torno do corpo de Olímpia que agora se prova um autômato, uma espécie de robô da época e no final a Olímpia é meio que despedaçada, os seus olhos são arrancados e jogados na direção do Nathanael. Ele volta a ter uma crise agudíssima como a que ele teve quando foi descoberto no gabinete do pai por Copelius e a gente o encontra depois sob os cuidados da sua família. Novamente aparentando estar tudo bem. Mas a gente vê ele não está tudo bem. Afinal de contas eles ganham um dinheiro uma herança vão se mudar de cidade fazem um último passeio onde moram decidem subir a torre da prefeitura que dá uma visão muito bonita e panorâmica do lugar. Quando finalmente ele sobe ali com Clara numa cena que é de perfeita felicidade e idilio amoroso ele olha pra baixo e vê Copelius ou Coppola ele enlouquece novamente todos aqueles seus piores medos ressurgem ele tenta matar Clara não consegue e no final das contas ele acaba se jogando de lá e novamente Copelius ou Coppola desaparece o que ele pressentira a vida toda que esse Copelius seria um princípio que o impediria de ser feliz acaba se concretizando e ele morre na infelicidade a gente sabe no final que a Clara pelo contrário superou a situação e agora vive feliz e tranquila principalmente uma vida serena com seu novo marido e os seus filhos vou começar a comentar essa história pelo que o José Guilherme Mercure tem a dizer porque eu acredito que é um passo mais interessante para depois nós confrontarmos a versão dele com a visão do Freud que é um pouco diferente e assim quem sabe tirarmos alguma conclusão do que lemos o artigo no qual o José Guilherme Mercure comenta o homem da areia se chama Coppelius ou a vontade alienada e está na página 158 deste livro A Razão do Poema mas antes de começar nesse artigo propriamente dito é preciso dizer que nele o Mercure se vale de dois conceitos chaves que ele elaborara antes o conceito de literatura fantástica e de literatura visionária ele teve que mobilizar esses dois conceitos ao comentar a poesia do nosso grande poeta Murilo Mendes entre as páginas 78 e 79 justamente nesse artigo sobre Murilo Mendes o José Guilherme Mercure vai dizer assim a respeito do Fantástico prestem atenção porque é uma definição muito interessante e que parte de Sartre o Fantástico foi Sartre quem nos deu uma penetrante fenomenologia a descrição do mundo fantástico descobre-lhe as leis a primeira das quais é a que exige para a sua realização que esse mundo seja completo se não obedecer a esse caráter de universo completo universo totalmente fantástico nenhum extraordinário conseguirá assumir a condição fantástica Sartre exemplifica com o caso das fábulas nas quais o insólito dado entre tantas coisas não insólitas não chega nunca a virar fantástico na fábula um cavalo põe-se a falar é um acontecimento extraordinário mas ele fala em meio a árvores a rios a seres e coisas que permanecem da maneira mais natural obedecendo as leis do mundo em sua absoluta normalidade por causa disso percebe-se logo que o cavalo é tão somente máscara compreende-se que é um homem disfarçado e reconduz-se o pseudo fantástico ao sistema das leis do mundo fábula finge o fantástico não o cria verdadeiramente se o cavalo falante fosse realmente fantástico o universo inteiro também seria e cada coisa cada ser violaria tanto quanto um cavalo a legalidade da natureza o fantástico só se realiza quando o extraordinário abrange um universo completo porém desse universo que rompe a norma do natural qual é a lei suprema a lei que autoriza a inversão das regras ordinárias é a revolta dos meios contra os fins responde Sartre no mundo do fantástico os objetos meios se esquivam ao nosso uso rebelam-se contra os fins que lhes são normalmente assinalados ou seja o fantástico diz respeito a um universo completo e coerente cujas leis sistematicamente se diferem das leis do nosso mundo não é apenas a irrupção de um único elemento extraordinário seguido da manutenção das outras leis que regem o cotidiano é uma subversão completa eu acredito que essas narrativas que a gente conhece fantásticas mais recentes e populares como Harry Potter Senhor dos Anéis Crônicas de Gelo e Fogo representem bem o fantástico no sentido de que são universos completos que se regem por leis diferentes das nossas portanto isso é o fantástico agora na sua visão o que é o visionário em comparação com o fantástico a definição está entre as páginas 80 e 81 se o fantástico é um universo completo vale dizer onde tudo é homogeneamente extraordinário no plano do visionário o mundo é diversamente um universo misto misto ou híbrido no universo visionário convivem o insólito e o natural o maravilhoso e o vulgar o plano do visionário é eminentemente transitivo nele o espantoso enrompe e desaparece com a mesma naturalidade seu ingresso abrupto e sua não menos brusca reconversão ao natural são fenômenos frequentes numa espera em permanente processo em oposição ao estático do fantástico o mundo visionário é vivamente dinâmico heterogêneo aí se chocam vários elementos contraditórios num procedimento dialético jamais reduzido à imobilidade nenhuma situação é fixa nenhuma se exime de ser envolvida pelo processo assim se os meios às vezes se rebelam se os utensílios ameaçam trair sua função nunca se pode dizer do homem desse universo que tenha perdido sem apelação a liberdade de sua consciência o habitante do visionário não é como o do fantástico um burocrata medular ele perde recupera perde mas recupera o seu status humano de detentor supremo de finalidades tampouco habita um mundo sem significação isso é importante absurdo ou de significação irremediavelmente oculta fantástico por mais que vacile por mais que se contradiga atribui sempre ao mundo um sentido inteligível de leitura parcial e não raro difícil mas nunca impossível a concepção do mundo do visionário é portanto aberta ao entendimento de uma lógica do acontecer de uma razão histórica e de uma ordem temporal embora não seja esta simplesmente linear então José Guilherme Mercure vai procurar saber se o homem da areia é fantástico ou visionário e ele vai prestar muita atenção no caráter volitivo do Nathanael nessa história de que ele é constantemente chamado a consciência a perceber que quem produz aqueles fantasmas é a sua subjetividade e não um mundo exterior fantástico pautado por leis sobrenaturais e ele às vezes aquece e se torna alguém mais razoável a gente vai notar que desde a infância conhecida do Nathanael até o último momento há uma constante oscilação entre entregar-se a voragem dos sentimentos místicos e recuar e ser alguém mais sensato que ouve os conselhos dos outros portanto aqui a gente tem uma cegueira por escolha quando ele decide se entregar aos sentimentos místicos e uma espécie de crise da vontade em comparação com a crise de conhecimento que é comum na tragédia clássica vocês sabem na tragédia clássica como por exemplo em Édipo o rei o problema está numa crise de conhecimento do personagem ele não sabe determinados elementos da realidade não os conhece e por conta disso decisões terríveis são tomadas e ele acaba tendo um destino trágico e a gente sente aquela piedade trágica por conta do que acontece ele se torna um joguete dos deuses quase a trajetória de Édipo é toda pautada pelo que ele não sabe o que vem a fazer não sabendo do que deveria saber aqui não não é que ele não sabe as fontes do sobrenatural não sabe direito se copélios é copola o que há é um desejo de se entregar a uma determinada crença e depois o desejo de recuar é uma crise da vontade da vontade que vacila mais do que do conhecimento na visão do Merckior então na visão do Merckior esta é uma narrativa que apesar dessa aparência dessa irrupção de um certo extraordinário que seriam essas recorrências essas repetições de episódios da infância na vida adulta essas coincidências infelizes tem-se aqui muito de realismo também e aí a gente precisa entender o momento histórico em que o Hoffman escreve o Hoffman escreve num momento em que se degladiam o classicismo que é sereno e o romantismo alemão que é arrebatado e aqui nesse livro ele meio que critica as duas vertentes ele critica os românticos arrebatados na figura do próprio Nathanael e a sua desdita é a própria crítica mas também critica através da fala do Nathanael as pessoas que são muito prosaicas que vivem uma vida muito desencantada uma burguesia que é muito prosaica mesmo muito atrelada ao chão e não consegue olhar minimamente pra cima e para a subjetividade humana sobretudo e quem seria então nessa equação o ponto médio alguém que é ao mesmo tempo equilibrada no seu trato com a vida cotidiana e que também tem uma subjetividade seria a personagem clara um ideal mais interessante de vida que consegue sim olhar pra subjetividade dar conselhos pro Nathanael e que ao mesmo tempo não se deixa levar por ela não se deixa arrebatar a ponto de fazer tantas besteiras como o Nathanael faz é como então se o José Guilherme Merchior assumisse que o Coppelius Coppola é tudo uma visão do Nathanael é tudo algo puramente subjetivo que ele cria ele cria aquelas situações os relatos que a gente ouve são sobretudo alucinações dele e aí ele chega à conclusão fazendo também várias outras reflexões eu estou simplificando de que esse é um conto visionário e não fantástico não há uma completa subversão da ordem natural e com esse toque de realismo e crítica e até ironia uma certa comicidade um certo riso galhofeiro nesse livro isso para mim é um pouco diferente do que o Freud vai fazer aqui em O Infamiliar O Infamiliar é um dos grandes textos do Freud é um texto que a gente poderia até dizer que o Freud está num campo de atuação que é um campo muito próprio do Jung porque tem a ver com o sobrenatural com os povos primitivos com a visão de mundo totêmica e animista e aí então ele vai encarar o Infamiliar como sendo esse sentimento simplificando de estranheza essas recorrências que despertam um reconhecimento mas ao mesmo tempo são inexplicáveis ele vai fazer toda uma genealogia uma pesquisa do significado dessa palavra anheimlich em alemão nas outras línguas na própria Alemanha ao longo do tempo porque é uma palavra significado muito particular nessa edição eles vão explicar muito porque decidiram traduzi-la por O Infamiliar e é importante dizer que decidiram fazer isso pelo seguinte familiar é uma palavra que diz respeito aquilo que está na esfera do conhecido e do habitual nosso só que é uma palavra que carrega em si desde o princípio uma carga negativa porque se dizemos que algo é familiar ao mesmo tempo queremos nos referir àquele mundo que é desconhecido que é obscuro em contraste com o qual a gente chega à conclusão da familiaridade se torna muito patente quando a gente tem aquelas espécies de déjà vu mas não sabe explicar muito bem o que aconteceu e diz que aquilo é algo familiar é algo que lembra do conhecido mas ao mesmo tempo não se entrega completamente à consciência portanto quando a gente coloca esse prefixo em esse prefixo de negação a gente está fazendo disso uma dupla negação é aquilo que causa muita estranheza muita estranheza mesmo porém ao mesmo tempo mantém o núcleo positivo ou seja há algo ali naquela estranheza que é familiar que já esteve conosco mas nós não conseguimos processar muito bem vejam só já vão fazendo associações com a história do Nathanael e aqui a gente tem o Freud destacando muito esse retorno do Copélios para desfalar sobre o infamiliar no homem da areia o retorno do Copélios sobre a forma do Coppola a relação do Copélios com esse pai cuja companhia se queria mas não se tinha esse pai sendo substituído depois pelo Spalanzanes que será o sogro que é uma figura paterna também e essa proximidade sendo mais uma vez frustrada por conta do Copélios Coppola esses episódios recorrentes em que a felicidade é frustrada em associação a Copélios Coppola e em associação com esse medo de perder os olhos e por fim a dúvida a incerteza sobre ser a olímpia alguém vivo ou alguém morto um autômato uma máquina para explicar então o infamiliar em um homem da areia o Freud vai recorrer a vários expedientes próprios da psicanálise que ele desenvolvia e também das ciências humanas ele vai recorrer ao complexo de étipo a questão da castração dentro da psicanálise que vai ter muito a ver com os olhos e também com todo o desenvolvimento que houve na literatura a respeito da figura do duplo e vai chegar a conclusão aqui na página 97 do que seria propriamente esse infamiliar que às vezes é de difícil definição ele vai dizer assim é justo dizer que o infamiliar é o familiar doméstico o conhecido o habitual o próximo que sofreu um recalcamento recalcado na psicanálise é aquela experiência aquela ideia que fica lá no fundo do inconsciente inacessível que foi colocada lá por conta do sentimento aterrorizante que ela causa linhas gerais então é justo dizer que o infamiliar é o familiar doméstico que sofreu um recalcamento dele retornando e que todo infamiliar preenche essa condição por isso é algo tão estranho porque o recalcado está lá no fundo da consciência inacessível mas ao mesmo tempo guarda essa nota de familiaridade justamente porque o recalcado está lá no fundo mas é parte nossa em algum momento ele esteve no nível da consciência para depois ser colocado lá no fundo e ele completa na página 105 dizendo nossa conclusão é a seguinte o infamiliar da vivência existe quando complexos infantis recalcados são revividos por meio de uma impressão ou quando crenças primitivas superadas parecem novamente confirmadas vejam a primeira carta que abre o homem da areia é justamente o Nathanael fazendo essa associação entre episódios da infância muito marcantes traumatizantes poderíamos dizer como leigos e que retornam sob a figura de Coppola trazendo todo o terror e o pressentimento da infelicidade eles são estranhos e infamiliares entretanto domésticos porque se associam por analogia aos episódios passados que tinham sido esquecidos recalcados e o Freud vai explicar então o que significa nesse livro essa história da castração que tem a ver com a superação da relação com o pai que a criança tem existe eu sei o complexo de castração do menino e da menina que nós temos o do menino tem a ver com a sexualidade o desenvolvimento da sexualidade com o medo de perder eu falo mas esse medo de perder eu falo em alguns momentos também é substituído pelo medo de perder um outro órgão do corpo no caso do Nathanael os olhos esse medo de perder os olhos essa iminência de um ataque aos olhos é uma constante da novela que nós estamos analisando e aí na página 63 o Freud vai dizer assim na história da criança o pai e Copélios representam a imago paterna dilacerada em dois opostos por meio da ambivalência um ameaça cegá-lo castração o Copélios ameaça cegá-lo naquele episódio em que o Nathanael é descoberto no gabinete o outro o bom pai suplica pelos olhos da criança a parte do complexo que foi mais fortemente atingida pelo recalque que é o desejo de morte em relação ao pai maldoso encontra sua representação na morte do bom pai atribuída a Copélios então o desejo era de exterminar aquela figura que tinha uma associação com a paternidade no momento Copélios mas pra não se confessar esse desejo a explicação é a de que Copélios matou o pai bom essa dupla de pais corresponde na posterior história de vida do estudante ao professor Spallanzani e ao ótico Coppola no professor reconhecemos uma figura da série paterna Coppola como idêntico ao advogado Copélios como na época eles trabalhavam próximo à misteriosa lareira assim como o pai e o Copélios ambos construíram juntos a boneca Olímpia o professor é chamado também de pai de Olímpia por meio dessa dupla conexão eles se denunciam como cisões da imago paterna ou seja tanto o mecânico quanto o ótico são pais de Olímpia assim como de Nathanael ou seja tudo isso pra dizer que na visão do Freud o que há aqui é o infamiliar sob a manifestação dessa recorrência de um episódio recorrência que no plano puramente racional a gente pode explicar de várias formas como simples coincidências na maior parte dos casos mas que justamente por trazerem esse algo de familiaridade estranha do passado e que tem a ver com sentimentos recalcados leva o indivíduo a atribuir uma significação mágica sobrenatural e espiritual a tudo o que está acontecendo não é uma simples coincidência é o destino são presságios e com isso desenvolver toda uma explicação que tem mais a ver com a dos antigos povos animistas do que com a racionalidade moderna essa é uma forma grosso modo porque esse é um estudo muito mais detalhado complexo do que isso do Freud enfrentar esse sentimento de que algo é recorrente que existe uma fatalidade no mundo um destino e que existem sinais pipocando aqui e ali no caso os sinais da infelicidade que o Nathanael sente que acaba se consumando mas aqui eu acho importante notar que o Freud ele já dá um passo atrás em relação ao José Guilherme Mercure no sentido de atribuir tudo a subjetividade do Nathanael é como se o Freud no meu entender admitisse que há mesmo muitas similaridades que Coppola existe que Coppelius existiu eles não são simples invenções da cabeça do Nathanael o que é da cabeça do Nathanael é a interpretação a respeito desses fatos e que o infamiliar esse conceito mobilizado ajuda a compreender só que aqui eu noto e eu acho que fecho com a minha interpretação particular esses sinais se aparecem denunciando uma possível similaridade entre fatos do passado e fatos do futuro e explicações causais que nos escapam eles são verdadeiras profecias que se manifestam através dos sinais ou somos nós que os tornamos profecias autorrealizáveis que contribuímos ativamente com a nossa subjetividade para que aqueles sinais tenham uma continuidade lógica e desemboquem num resultado único o Nathanael ele simplesmente vê presságios contra os quais ele não pode lutar ou ele vê sinais que não necessariamente vão levar a um destino fatal mas que são sinais guardam uma relação entre si que é perturbadora e o Nathanael precisa entrar com a sua vontade para que aquilo que é sinalizado finalmente se consume que é a sua infelicidade sob a forma do suicídio até que ponto é destino até que ponto somos nós colaborando para que o destino pressentido se confirme eu me lembrei também da história que eu conheço apenas superficialmente do Macbeth Macbeth tem aquela profecia de que ele vai se tornar rei e ele não contente com esperar se tornar rei que os acontecimentos se desdobrem ele começa a colaborar para que eles se apressem e nisso está justamente a sua ruína até que ponto era destino e até que ponto foi o Macbeth através de um sinal que a princípio não seria consequente que tornou aquilo realidade eu acho que essa comparação ajuda a gente a penetrar na essência do homem da areia e sentir um pouco dessa perturbação que o Nathanael sente e que pode também ser a nossa perturbação de elementos que são recorrentes na nossa vida e que parecem nos predestinar a um determinado fim é isso pessoal espero que eu tenha conseguido me fazer entender se vocês gostaram deem um like deixem seus comentários e suas impressões agradeço a todos que me apoiam pelo apoia-se e nos vemos numa próxima oportunidade até mais